Reflexão sobre o Evangelho do Dia A Assunção de Nossa Senhora Dia Santo de Guarda A Assunção de Nossa Senhora é um dogma de fé que remonta às origens do cristianismo. Neste vídeo vamos fazer uma reflexão com elementos doutrinários e dogmáticos sobre o tema. Dogmas são verdades reveladas solenemente pela igreja, uma doutrina formal, que todos os fiéis devem crer. Nós temos um vídeo sobre dogmas aqui no canal. A fé católica apostólica romana requer que o fiel acredite nas revelações de Deus. A primeira revelação é a palavra escrita, a Bíblia, e a segunda é a palavra falada, a tradição. O dogma da Assunção de Nossa Senhora é uma verdade de fé revelada solenemente pela igreja, com base na tradição falada, e não na escrita. O Catecismo da Igreja Católica, no artigo 966, ensina que A Virgem Imaculada, preservada e mune de toda a mancha da culpa original, terminado o curso da vida terrena, foi levada ao céu em corpo e alma, e exaltada pelo Senhor como rainha. A Assunção da Santíssima Virgem, é uma singular participação na ressurreição do seu filho, e uma antecipação da ressurreição dos outros cristãos. Essa é uma crença que vem desde a época dos apóstolos, no início da igreja, quando se dizia que Maria foi arrebatada ao céu em corpo e alma por seu filho. Do mesmo modo como ocorreu com o profeta Elias, e exemplo do que deve ocorrer com outros cristãos. O Papa é tido como professor supremo da doutrina católica, e quando faz uma declaração ex-cátedra, ele é considerado infalível. Segundo a teologia, há somente dois sinais para possibilitar uma declaração dessa natureza, que devem ocorrer juntos. Primeiro, o objeto da definição deve ser doutrina de fé e costumes. Segundo, o Papa deve expressar a sua intenção, de declarar que essa doutrina, é parte integrante da verdade necessária para a salvação revelada por Deus. Ao longo de mais de dois mil anos, somente duas declarações deste tipo foram proferidas pelos Papas. A primeira, em 1854, pelo Papa Pio IX, que declarou o dogma da Imaculada Conceição. A segunda, em 1950, pelo Papa Pio XII, que definiu o dogma da Assunção de Maria, Assunta em corpo e alma ao céu. Deve-se tomar cuidado para distinguir a Assunção de Nossa Senhora da Ascensão de Jesus. Ela foi levada ao céu, enquanto lhe ascendeu ao céu por sua própria força e condição física, em corpo ressuscitado, e incorruptível. E uma última observação, o dia da Assunção de Nossa Senhora, 15 de agosto, é considerado o dia santo de guarda, e significa que a participação na missa é obrigatória. Esperamos que você tenha gostado deste vídeo, e que ele tenha sido útil para fortalecer a sua fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.